A polícia militar recuperou as joias que haviam sido roubadas durante um assalto a uma joalheria no centro de Mococa. O crime foi na última sexta-feira e até agora um suspeito foi preso. As joias foram encontradas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na rua Alípio Jorge Naufel. No local, os policiais encontraram cerca de 50 anéis e 5 correntes de prata, que somam cerca de 5 mil reais, além de cartões de crédito e débito. O morador afirmou não ter participado do assalto, mas conhecia os envolvidos. O homem então foi preso em flagrante por receptação e encaminhado para a delegacia de Casa Branca.